Os agentes de endemias do município de Rosário foram homenageados em sessão solene que aconteceu ontem, segunda-feira, na Câmara Municipal de Rosário. A comemoração se deu em alusão aos 15 anos da efetivação dos agentes de endemias aqui no município de Rosário. Para o servidor mais antigo, a homenagem é justa, pois estão sempre prontos para atender a população. É, na verdade eu fico muito grato, muito grato mesmo a Deus, com certeza, até porque não foi fácil chegar onde nós chegamos. E com certeza, eu tenho costume a dizer que eu sou funcionário do povo de Rosário, entendeu? O povo de Rosário é que faz com que a gente faça o melhor, dá o melhor para eles, sabendo que infelizmente tem em casa, que tem pessoas, o melhor, que dá uma rejeição. Mas, aqueles que abrem a porta para a gente, a gente pode fazer o nosso trabalho bem feito, talvez faltem alguns detalhes, mas com certeza, nós ficamos muito gratos a partir do momento que nós chegamos, falar com essas pessoas e levar o melhor para eles, que é uma saúde mais digna para eles, tá ok? A secretária Débora Calvé participou do evento e falou que o reconhecimento desses profissionais é justo e ressaltou que a gestão vem trabalhando para dar uma comodidade para os profissionais. Sim, é um momento histórico, é um marco para a gente, 15 anos de efetivação, né? Foi um convite, foi uma solenidade que nasceu do coração do nosso supervisor de endemias, o Bernardo Júnior, e a realização foi do poder legislativo, nosso presidente, que fez esse convite para essa linda solenidade e que nós sabemos o quão importante é a realização desse trabalho, os agentes comunitários de endemias, nós atravessamos um período pandêmico e sabemos do papel que eles estavam à frente e também, tanto eles estão de parabéns, como também precisam de uma grande gratidão, né? Gratidão do nosso coração por tudo que realizaram, são atores que garantem a prevenção de doenças e promovem a saúde do nosso município, que fazem uma excelente cobertura, são aquelas pessoas que vão realmente nas residências, inspecionam os caixas d'água, as vasos e unidades de educação, unidades de saúde, são vulneráveis e também estão expostos a agentes químicos, enfim, então nós, enquanto gestão, Secretaria de Saúde de Rosário, o prefeito apoia todas as ações voltadas, todas as campanhas que visam tanto melhorar a estrutura física dos nossos agentes como um local digno para eles prestarem uma assistência de qualidade. O coordenador de epidemiologia, Bernardo, se sentiu lisonjeado em ver que ele e seus colegas de trabalho foram lembrados e tiveram suas funções reconhecidas. Sim, é uma homenagem justa, eu me sinto honrado por esse momento, grato também a Deus por estar aqui nesse momento representando essa categoria e hoje foi uma luta muito árdua, uma luta que hoje a gente vem comemorar 15 anos de efetivação, 18 anos dentro da categoria, trabalhando, prestando os relevantes serviços à sociedade rosariense, um serviço importante, contribuímos bastante com os nossos serviços. O presidente da Câmara, que fez a matéria de convocação pela sessão de reconhecimento, disse que os profissionais estão de parabéns por sempre trabalhar em prol da melhor qualidade de vida da sociedade. A gente fica muito feliz, porque eu sou autor da matéria, para que a gente pudesse fazer essa homenagem de 15 anos de regularização, de legalização dessa importante classe, que são os agentes de endemias do nosso município. Eles carregam também o nosso município, eles desempenham um trabalho fundamental e nada mais justo do que homenageá-los na noite de hoje e foi isso que a gente fez. Uma homenagem singela da Câmara Municipal, mas é um reconhecimento do trabalho que eles realizam, já realizam há mais de 15 anos pela nossa cidade.